Nessa madrugada, eu acordei com um barulho de tiros. Era outro confronto entre policiais e traficantes. De repente, eu ouvi um grito da vizinha. Por favor, alguém socorra meu filho! Fiquei desesperada, sem ação. Pensei em ir ajudar, mas aí algumas balas atingiram meu barraco. Era melhor eu me manter deitada no chão. Quando os tiros cessaram, imediatamente fui à casa da vizinha. Ao chegar lá, me deparei com ela, segurando seu filho no colo. Ele tinha uma perfuração na nuca e ninguém podia fazer nada. Uma bala perdida havia matado ele. Nós só podemos lamentar, porque ele só tinha sete anos de idade. Ontem, prova dos tempos junto a mim. Passou a sua perdão, que eu nem a vi. Pois percebi o caos que estava formado. Me desespero em agonia, por todo outro lado. E aí, por favor, alguém se lhe aborreceu. Criatas perdi, não é meio de balas, acho que não é seu filho. Já morro, não vale mais nada. Criatas perdi, não é de balas, acho que não é seu filho. Já morro, não vale. Agociar todo junto de mim Até quando tudo vai ser assim Me dou, me peço, me perito, me dou Dentro de cada, me dou milagro E me essas perdidas no meio de palácio Já dá, seu filho, já morrou, não vale mais nada E essas perdidas no meio de palácio Já dá, seu filho, já morrou, não vale Eu vou te dar, seu filho, já morrou, não vale mais nada A CIDADE NO BRASIL É a solução Copa de habilidade e cantar 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 O mal do chá perfeito O passador de apoio e fichou Copa de habilidade e cantar Copa de habilidade e cantar Ans pra habilidade e cantar Concã de habilidade e cantar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,